Tanto que eu gosto dela Oh, mulher ruim Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração ler e ano Faz o que quiser de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando debocha de mim Oh, mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela Hoje está perto do fim Oh, mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Chorando na frente dela E ela zombando de mim Oh, mulher ruim Alô, meu amigo Moro da Artecouro em Santana E nosso amigo Vando de Canápolis Segurando a pegada bruta do forró Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração ler e ano Faz o que quiser de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando debocha de mim Oh, mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela Hoje está perto do fim Oh, mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Chorando na frente dela E ela zombando de mim Oh, mulher ruim Tchau, 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 tchau Obrigado.